E olha moçada, tá na hora de novidade, tá na hora de lançamento, porque o novo carro, meu amigo, o que foi isso, hein? Rapaz, deu uma reestilizada total, ganhou novo motor, câmbio, e olha, isso tudo aumenta ainda mais a concorrência no segmento. Os números estão confirmando uma recuperação do segmento automotor no Brasil, claro. E o segmento de compacto é o que mais cresce, é o que vende o maior número de veículos. E olha, a briga agora nesse segmento de entrada está muito boa. Por quê? Porque a Ford resolveu lançar a linha 2019 do K com muitos atributos, com muitas novidades. E a HB20 e Onix, se preparem, porque a briga agora é de cachorro grande. E eu estou ao lado de Adriana Cardori, ela é diretora, gerente de marketing da Ford. A briga vai ser boa, porque vocês estão trazendo muitos atributos agora para essa linha 2019 do Ford K. Com certeza. Agora o K, que já é um veículo muito bem aceito no seu segmento, chega com várias novidades aí na linha 2019 para brigar de igual para igual e oferecer para o consumidor o que ele espera e o que ele deseja num carro desse segmento. Como é um segmento de muito volume, vocês tinham que fazer um trabalho realmente muito completo. E respondendo pesquisa de consumidor, fizeram essa pesquisa, né? Sim, na realidade todos os nossos lançamentos, eles são muito pautados em pesquisas, na tendência do segmento e do mercado. Para a gente poder trazer para o consumidor o que ele espera em cada um dos nossos veículos. E no K não foi diferente, né? Foi de pesquisas de mercado que a gente viu o crescimento que o mercado estava tendo em transmissão automática dentro de carros compactos, de uso do sistema multimídia e de atributos de utilitários esportivos, que também tem crescido muito nos últimos anos dentro desse segmento. Mas Adriana, o forte de vocês mesmo era na porta de entrada, que vocês tinham o maior volume. E agora vocês querem brigar do meio para frente. O que vai fazer com que vocês entrem realmente com muita força nesse segmento? Lógico que a gente vai continuar oferecendo para o consumidor que quer um carro mais básico de entrada. Ele vai continuar encontrando esse modelo dentro da linha K. Mas a gente vai também brigar nas versões intermediárias e topo de linha com a transmissão automática, que vem crescendo assustadoramente nesses últimos anos dentro desse segmento. Com o sistema multimídia, o Sync, que você consegue espelhar o Waze para Android Auto, iOS. E com a versão aventureira Freestyle, que traz aí vários atributos também de utilitários, que vem sendo bastante procurados pelo consumidor. Vamos falar um pouquinho sobre design. Deu uma mexida também no design. O que é que você destaca nele? Eu acho que a frente do carro. Ficou mais esportiva, mais moderna. Então a gente mexeu em para-choque, mexeu no farol. Então o consumidor vai perceber realmente que a gente deu uma modernizada no carro. Mexeu no motor. Um motor que é fabricado na Bahia e também mexeu no câmbio. É isso mesmo. Nós temos dois motores. Um 1.0 de 85 cavalos e um 1.5 de 136 cavalos. Os dois oferecendo transmissão manual. E um 1.5 agora trazendo a transmissão automática de seis velocidades. Que essa transmissão automática é uma transmissão que é querida por todo mundo. Alguns anos atrás, se a gente fosse falar em carros com transmissão automática, era horrível, né? Mas agora quase ninguém mais quer carro com câmbio manual. Não, até nesse segmento de entrada, se a gente pegar em algumas cidades, grandes centros do Brasil, já 40% desse segmento é com transmissão automática. Então elas foram muito modernizadas. E a gente traz aqui para o K uma transmissão de seis velocidades com a opção de trocas manuais. Então realmente uma transmissão muito moderna. Tenho certeza que o consumidor vai gostar bastante, se surpreender. Vocês fizeram vários modelos, várias versões. Vamos dar uma explicadazinha. Como começa e até onde vai toda essa nova linha 2019 do K? No hatch a gente tem a versão S, que é a nossa versão de entrada, versão SE, e Titanium e Freestyle. Já no sedã a gente tem o SE, a gente já começa de um catálogo mais completo, porque o consumidor do sedã espera um carro mais completo. Então começa no SE, tem o SL e o Titanium. O câmbio automático ele começa a partir de qual versão? A partir do SE a gente tem a opção de câmbio automático. Como vocês vão trabalhar os mix? Porque você tinha uma força muito grande na entrada, mas agora você vai ter que ter volume também, para do meio para frente. Com certeza, a gente não quer deixar de brigar na versão de entrada. É um público que procura bastante a gente. A gente vai continuar vendendo na versão de entrada, mas a gente sim está preparado em volume e produção para conseguir trazer esse novo cliente para a Ford, que antes não procurava gente, comprava a competição, e que agora vai vir para comprar tanto o sedã como o hatch nas versões intermediárias e completas. Quem é esse novo cliente do K 2019? Tanto na versão hatch quanto na versão sedã? É um consumidor que já teve carros mais básicos dentro desse segmento, ou carros até de segmentos inferiores, carros compactos, mas um pouco menores do que o K, e que agora querem evoluir dentro do mundo de carros. E procuram carros mais completos, com mais equipamentos, e que proporcionem, que tragam mais conforto, tecnologia e segurança. Quando que esse cliente pode encontrar a versão 2019 do Ford car nas concessionárias? Nos próximos 10 dias, 70% da nossa rede já vai estar abastecida. Nós já começamos a enviar os carros de test drive também. Então, eu estimulo todos a ir num distribuidor Ford e testar o carro, porque eu acho que dirigir é super importante. E a gente tem muita certeza de que dirigindo, o consumidor vai se apaixonar. E a gente tem muita certeza de que a gente vai se apaixonar.